Ah, seguinte! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Jovens Vingadores! Cara, tô ligado que vocês estão gostando muito dessa série e eu também tô gostando, mas pra série continuar eu preciso de mil joinhas, fechou? Fechado então, com mil joinhas trago mais um episódio da série aqui pro canal Goten, então deixa o joinha, fechou? Tamo junto, mano, quero ver mil joinhas nesse vídeo pra série continuar, porque senão a série vai acabar. Mano, uma coisa que eu preciso muito de vocês é que vocês deixem o comentário aí falando, mano, qual vocês acham que vai ser o próximo Vingador? Porque aí, já temos aí a estatura, filha do Scott Lang, filha do Homem-Formiga, temos aí o menino rapaz de ferro, na verdade, que sou eu, filho do Tony Stark, temos também o Capitão América, que vai aparecer nesse vídeo, vocês viram pelo título e pela thumb, é óbvio, né? E, mano, quem vocês acham que é o próximo, vamos ver, fica até o final, porque nos pós-créditos vai aparecer o próximo herói que vai fazer parte aqui dos Vingadores, beleza? E também temos aí o Ikano, que eu tinha esquecido de falar, mas vocês sabem, né? Então, ó, a meta pra sair mais um vídeo é mil joinhas, os comentários, lota de personagens que você acha que vai aparecer e, mano, bora pro vídeo que tá muito louco. Não esquece de me seguir no Instagram e comentar lá o que você acha sobre a série, fechou? Bora pro vídeo! Parece que esse Goten Stark realmente é rico, hein? Pai, pode ficar tranquilo, um dia, eu vou honrar você. Ah, tudo bem. Ah, peraí. Com onde que eu tinha que achar a Cassie? Ah, é, em cima do prédio com um negocinho verde em cima. Correto, então é aqui, não é, Jarvis? Exatamente, senhor. Ah, ótimo. Tá, pelo que eu percebi, teríamos que encontrar o tal James Roger, não é? Peraí, eu queria muito saber de quem que ele é filho, mas tudo bem. Ah, meu. Tá, agora eu preciso encontrar a Cassie. Ei, Cassie Lang, filha do Homem-Formiga, aonde você tá? Eu cheguei, rapaz de ferro na área, gênio, play. Oi, pomba falante. Ah, o que você tá chamando de pomba falante, hein? Ah, pomba falante gigante, mulher... Peraí, é você, Cassie? Claro que sou eu, quem mais poderia ser? Hum, você tá usando o traque do seu pai, então faz sentido. Peraí, você conseguia ficar gigante? Responde? Ah, cara, pergunta mesmo? Você conseguiria ficar gigante? Hum, eu consigo, só que... Não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, vai chamar muita tensão. Peraí, você podia me dizer quem é James Roger, afinal? Ah, eu imagino que ele seja filho do Capitão América. Então esse vai ser o próximo Capitão América dos Jovens Vingadores? Uhum, esse mesmo. Espero que fique bem claro que o líder não é ele. Ah, tá, já foi falado que o líder é eu, você e o outro cara está aí. De qualquer forma, que fique bem claro, já que ele se acha o Capitão. Bom, se ele é filho do Capitão América, é provável que ele tenha soro de super soldado no sangue. Então ele deve ser alguma coisa assim, né, forte. Com certeza. Bom, e eu nem sabia que o Capitão América gostava de ter namorado, essas coisas. Bom, tudo bem, não tem problema não. Ah, o que você acha? Você prefere que eu faça isso? Ficar vermelho e tal? Acho que é mais aceitável, né? Com certeza, você tá roubando bem melhor. Bom, eu achei um novo material por aí. As empresas Stark andam procurando minérios novos e parece que acharam alguma coisa com adamante. Bom, vou tentar... Isso é incrível. Exatamente, vou tentar misturar com a minha amadura. Bom, aí consigo mudar a cor dela de forma, bom, perspectiva, né? Eu gosto muito dela vermelha e azul. Parece que esse estilo aqui sendo mais azul e prata também fica legal. Mas vou começar com a vermelha mesmo, que todos me conhecem por isso. Vamos lá, vamos entrar... Peraí. Ah, tem uma ideia interessante, ó. Você consegue encontrar eu atrás daquela bandeira ali dos Estados Unidos? Acho que sim. Tudo bem, eu vou lá. Beleza. Vamos pousar aqui. Eu preciso fazer um negócio. Acho bom eu entrar, mas deixar o plano bem discreto. Desce aqui. Beleza, desci. Agora só preciso esperar a Cassie Lang chegar. Cadê ela de novo? Não ia falar que ela tá de formiga. Era só o que me faltava. Olhando por aqui, ela já saiu de cima do prédio. Mas eu não sei se ela tá aqui. Ei, Cassie, onde você tá? Talvez esteja por aqui. Deixa eu ver. Cara, o problema é que ela é muito pequena, então fica difícil de ver ela. Cheguei. Hã? Chegou? Chegou mesmo. Tá, pode tirar o capacete. É que eu achei que era outra bandeira do outro lado. Ah, bom. Pode tirar o capacete. Vamos chegar lá sem capacete e tal. Talvez seja até melhor pra ele reconhecer a gente, não é? Acho melhor mesmo. Bom, vamos lá. Olá, olá, olá. Tudo bem? Ah, peraí. Não vai me dizer que você é o... O... Rapaz de ferro. É, o que me chamam, né? Sou uma estrela, Cassie. Sou uma estrela. Ai, 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 falo nada, hein? Ai, caramba, tira uma volta aqui comigo. Ah, tá bom. Hum, xis. Vai, vamos entrando. Com licença, pessoal, depois eu converso com todos, tá bom? Vamos lá. Vamos por aqui, então, e... Ah, então esse deve ser o James Rogers. Correto? Cadê ele? Cadê você, né? Vai ficar paradona aí, ou inteligente? Eu tô aqui. Ô, James. James, com licença. Você é o James Rogers? Sou eu mesmo, e você é o Homem de Ferro? Ah, parecido. Eu sou o Rapaz de Ferro. Ah, tá. Prazer, eu acho. Bom, James, é o seguinte, cara. Eu vou ter que te explicar uma coisa que, de início, pode parecer estranho. Mas nós queremos formar os novos Vingadores. E, bom, digamos que... A honra que seu pai teve em vestir o nosso manto e fazer tudo que ele fez pelos Estados Unidos, foi incrível. E nós sabemos que você tem o soro de soldado. Pode parecer até ruim pra você entrar pros jovens Vingadores, sei lá, porque seu pai... Bom, ele passou muito tempo e você poderia ser comparado com os Vingadores, mas... Com ele, na verdade. Mas, cara, eu queria pedir muito, muito favor, que você nos ajude e entre pros jovens Vingadores. Gostou do discurso, Cass? Foi legal, né? É... É, é razoável. E, aliás, esse aqui é o museu que o seu pai foi homenageado. E o meu também. Então, cara, nós poderíamos ser incríveis no futuro e honrar eles. Hum, eu acho uma boa ideia. Hum, só um minuto, senhor. Está vindo logo à sua esquerda? Hã? Pessoal, problemas. Ei, cara, passa a grana. Ah, droga. Tudo bem, ô, Capitão América 2. É bom você mostrar seu poder. Cass, fica pequena. Rápido. Rápido. Ah, tudo bem. Vamos acabar com eles, ô, Capitão Américazinho. Ah, tá. São bandidos. Ah, toma. Ah, toma. Beleza, ótimo. Ah, toma. E toma também. Tudo bem. Aqui. Peraí, você botou o traje do seu pai? Ó, tem mais ali então. Mostra, tá com o escudo nele. Se ela faz alguma coisa. Uou, mandou bem, cara. Uou, toma. Toma. Hum, cara, parece que você leva jeito mesmo, hein, ô, Capitão América. Hum, eu treino desde os três anos. Caramba, faz tempo mesmo, hein. Sério isso? Bom, mandou bem, cara. Essa daqui então, bom, é, desculpa por não apresentar. Ela é a... Hum, Casselang. Filha do Homem-Formiga, você deve conhecer. É, obviamente eu conheço. O nome de heroína dela é Estatura. Bom, nós todos temos que se conhecer pelos nomes de herói, então... Pra que não desculpam a identidade secreta de vocês? Bom, a minha nem todo mundo já sabe, então não importa. É, realmente. Bom, então posso contar com você? Você é o novo Vingador? Sou. Tá falando sério? Sim. Foi mais fácil do que eu esperava, hein. Eu ia falar isso agora, então ficou muito fácil. Tudo bem, então, Capitão Américazinho. Vamos embora, cara. A base dos Vingadores fica nesse endereço aqui, toma esse papel. Tá, valeu. Cara, te encontro lá. Daqui mais ou menos três horas, ok? Ok. Próximos da lista são quem, ô, Cass? Peraí. É, é Hulk King. É, é Hulk King? Bom, imagino que seja alguma coisa a ver com Hulk, não é? Eu acho que sim. Bom, acho melhor a gente ir atrás. Calma aí. Vamos pensar um pouco. Se esses caras forem realmente... Tipo os Vingadores do passado, isso é algo bem interessante, não é? O que foi? Isso é mesmo. Peraí, por que você tá olhando pra minha armadura? Ah, porque... Ah, vou confessar, achei ela muito bonita. Ah, eu sei que eu sou bonito. Bom, agora é hora de irmos. Cass, atrás do Hulk King. Podem ter vindo as ameaças pra terra até agora, então vamos logo. Bora? Bora. Vamos honrar nossos pais. Vamos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri